Circulando com Lulima. Patrocínio, Ranking Renta K, locação de veículos com qualidade certificada e ética pedagógicos. Um presente educativo. É só para a vida inteira. Olá pessoal, começa agora mais um programa Circulando com Lulima aqui na TV Tribuna para todo o Espírito Santo. Dia 7 de abril é comemorado o Dia Mundial da Saúde. Por isso nós vamos começar o programa falando sobre esse tema, mas ainda tem muita coisa para você. Veja só. Vamos mostrar quando que a preocupação excessiva com a saúde se transforma em doença. Você tem dificuldade de encontrar brinquedos educativos para seus filhos? Circulamos em um showroom para te mostrar várias opções e também fizemos um bate-papo com a escritora Flávia Mariano, que aos 30 anos já conhece mais de 30 países. Curtiu? Então não saia daí, porque o Circulando está no ar. Circulando com Lulima. Patrocínio Ranking Renta K, locação de veículos com qualidade certificada. Estamos no calçadão da Praia da Costa, lugar onde as pessoas aproveitam para cuidar do corpo e fazer exercícios. Mas quando essa preocupação fica excessiva, ela pode se transformar em uma doença, a chamada hipocondria. Esse é o tema do Circulando com Saúde de hoje. Circulando com Saúde. Oferecimento Razões do Corpo. A academia que mexe com você. Você está excessivamente preocupado com a sua saúde? Fica sempre achando que há algo de errado com o seu corpo? Sempre pesquisa ou fica pensando em alguma doença? As confirmações dessas perguntas podem ser sinais de hipocondria. Afinal, João, o que é isso? Eu gostaria de falar sobre hipocondria. É exemplificando. É aquele indivíduo que procura médicos excessivamente, toma remédio excessivamente e tem medo principalmente da verdade chamada câncer. O indivíduo morre de medo de ter câncer e busca desesperadamente aquilo que tem. Essa pessoa é denominada hipocondria. Ou seja, preocupa às vezes até com uma coisa que ela não tem. Na maioria das vezes o hipocondria goza de saúde, só que ele precisa dessa situação de dependência, de esclarecimento médio, diagnóstico e de medicamento, principalmente baseado em quê? Principalmente baseado em chamar a atenção. O hipocondria é, por definição, aquele indivíduo que usa a hipocondria para chamar a atenção. Embora aparentemente signifique que ele seja com medo da patologia. E o que causa essa doença? O hipocondria normalmente é aquele indivíduo carente, é aquele indivíduo que acha que remédio resolve tudo. Tudo quanto é criança, que qualquer coisa que acontece o pai fala, vou dar um memedinho que vai melhorar. E às vezes melhora mesmo. Então o hipocondria é uma pessoa que a fundo quer chamar a atenção. E para a gente entender um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente vai circular aqui pelo calçadão para tirar algumas dúvidas das pessoas sobre o tema. Quem tem mania de ir ao médico é considerado um hipocondríaco? Sim e não. Porque o hipocondrismo pode ser bem suave, quase imperceptível. Aquele indivíduo que passa na frente de uma farmácia e dá uma namoradinha nos medicamentos que estão em cima do balcão. E aquele indivíduo que vai fazer supermercado em farmácia. Esse é um hipocondrio de carteirinha. Eu gostaria de saber se a hipocondria atrapalha na vida pessoal e profissional também. Compromete que ocorre um paradoxo. O indivíduo quer se livrar daquilo que se torna dependente. Então ele acaba buscando aquilo que ele mais teme, que é a doença. Mas é interessante, ele necessita da doença para se livrar dela. Então realmente essa dependência causa privações, causa insegurança, causa medo e causa limitações na vida da pessoa. A hipocondria é uma doença? É sempre uma doença ou pode ter sinais isolados? Essa pergunta é muito pertinente porque às vezes a hipocondria não é doença. Ela é uma manifestação de um fantasma de uma doença. Mas convém ter muito cuidado que às vezes ela é a manifestação de uma doença subjacente, de uma doença oculta. Então cuidado que às vezes o indivíduo que tem mania de dizer que está doente, quando efetivamente ele diz que está doente, ninguém mais acredita. Ele poderá realmente estar doente. Então cuidado para analisar bem a hipocondria porque ele engana. Tanto tendo quanto não tendo uma patologia. João, obrigada pelas dicas e pela sua participação aqui no Circulando. Por nada, é sempre um prazer estar presente no programa de vocês. Agora nós vamos para um breve intervalo, mas fica ligadinho aí porque ainda tem uma matéria sobre produtos pedagógicos que vai deixar os papais e a criançada bem animados. E ainda uma entrevista com a escritora Flávia Mariano. Ela tem 30 anos e já conhece mais de 30 países. Já voltamos. Na hora de alugar um carro, é preciso ter segurança e economia. A Rank Rentacar está no mercado há 21 anos com certificação ISO 9001. E quando o assunto é terceirização de frotas, a Rank entende do negócio e oferece um leque de serviços, inclusive alocação de carro-pipa. Credibilidade na hora de alugar um carro é aqui na Rank. De volta dos comerciais aqui para o showroom da ética produtos pedagógicos que hoje está em clima de festa com muita diversão para a criançada. E nós vamos circular por aqui para mostrar que com os brinquedos educativos as crianças se divertem e aprendem. Há uma variedade de brinquedos tão grande que a gente não encontra em outras lojas. É um conceito diferente das lojas tradicionais de brinquedos, Luciano? A proposta da ética, na verdade, foi trazer e integrar educação e conhecimento e diversão ao mesmo tempo. A ideia foi trazer realmente tudo aquilo que não existia no mercado capixaba. Brinquedos educativos com a proposta de ajudar a criança que tem alguma dificuldade na parte de matemática, na parte de escrita, agregando isso a valores importantes para o dia a dia. Então as próprias escolas, os educadores, te procuram para adquirirem esses materiais para usarem na sala de aula? A ética nasceu da necessidade que existia no Estado de produtos educativos, nas instituições de ensino. Tanto que nossos principais clientes hoje são as escolas da rede estadual, municipal e privada. A ideia do showroom é realmente estar complementando aquilo que a criança aprende na escola, porém de forma lúdica e divertida. Ou seja, com o showroom os pais podem complementar esse trabalho que é feito lá na escola e ter também esses brinquedos em casa. Essa é a ideia? Sem dúvida. É onde o pai participa da educação do filho. E a opinião dos pais é muito importante. O que vocês acharam de mais interessante aqui na loja? O interessante dessa loja é que ela é diferenciada pelo fato de ter brinquedos voltados para auxiliar na educação dos nossos filhos. Tem, assim, alguns brinquedos específicos que chamaram a atenção e que vocês estão sentindo diferença? É, no nosso caso, a nossa criança tem cinco anos, né? Então, a gente gostou muito de brinquedos de formação de palavras. E coincide justamente com essa faixa etária dela. O que eu mais gostei foi dar pra lá, montar. A loja oferece brinquedos bastante educativos que fazem com que a criança se estimulada a aprender brincando, né? Os resultados a gente percebe no dia a dia que ela está aprendendo brincando. A preocupação dos pais hoje é estar dando o que existe de melhor pro filho. Então, se ele pode agregar o conhecimento com uma brincadeira divertida, os brinquedos mais escolhidos hoje são os brinquedos que ajudam na dificuldade de matemática, de montar, de raciocínio, de lógica. Porque a criança hoje, ela está muito mais esperta do que alguns anos atrás. A criança hoje, ela já nasce ligeira. Eu também já jogar. Juliana, você tem dificuldade de encontrar produto educativo pra sua filha? Sim, é bom encontrar uma loja especializada como essa, porque nas lojas tradicionais de brinquedo, não encontra brinquedo educativo. É boneca, é pelúcia, é joguinho. E quando a gente procura um produto melhor pra criança, que estimula, é difícil de encontrar realmente. Jennifer, de tudo que tem aqui na loja, o que você mais gostou? Gostei dos livros que tem aqui na loja, porque tem uns que apertam o botãozinho e contam a história, e tem uns que abrem assim e viram um castelo. A variedade de CDs e DVDs educativos atraem as crianças maiores. Esse da língua portuguesa chamou sua atenção? Chamou, porque assim, eu descobri o que mudou na ortografia, entendeu? O que continuou, e são assim, coisas diferentes, entendeu? Achei legal. E mostra qual outro que você já assistiu e aprendeu que você achou interessante. Eu achei legal também, porque ele fala sobre a natureza, sobre os peixes, os animais selvagens, todos os animais em geral, entendeu? Os que ficam na mata ou os que ficam embaixo da água. Achei legal. O showroom da Ética fica aqui em Laranjeiras, na Serra, mas você já está com a ideia de expandir para Vitória. Já estamos com uma nova proposta, e para esse ano nós teremos uma nova loja em Vitória. É, quem conhece o showroom da Ética realmente fica encantado com a quantidade de brinquedos educativos, que afinal são para a vida inteira. E por falar em vida inteira, há certas viagens que ficam marcadas eternamente em nossa memória. A escritora Flávia Mariano tem 30 anos e já conhece mais de 30 países. Será que ela se lembra de tudo? Esse é o assunto do nosso próximo bloco. Não saia daí! De volta dos comerciais, nós vamos falar sobre viagens em um bate-papo com a escritora e jornalista Flávia Mariano, que tem 30 anos e já conhece mais de 30 países. Como que começou, Flávia, essa sua paixão por viagens? Bom, na verdade eu sempre sonhei em viajar, né? Eu já nasci no mundo, assim, querendo conhecer o mundo. Só que eu nasci e eu não tinha condições de viajar. Eu não sou aquela pessoa que viaja desde pequena. Eu nasci muito pobre e aí eu sempre sonhei com isso. Quando chegou aos 24, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio por um mês no Canadá e aí eu enlouqueci. Eu falei, nossa, é o meu mundo. E aí em seis anos eu consegui conhecer 35 países. A Flávia já escreveu três livros e esse ano você está com um projeto justamente com esse tema. 30 em 30. Isso. Ano passado eu ia fazer 30 anos e eu decidi, não, eu tenho que chegar aos 30, eu tenho que conhecer 30 países. Cheguei na crise dos 30, como qualquer mulher. Eu falei, não, eu vou ter que curar essa crise fazendo o que eu sei fazer de melhor, que é viajar. E aí eu resolvi viajar sozinha pela Europa, eu fiquei um mês viajando. Eu fiz Croácia, Bósnia, fiz vários países ali, França, e completei esses 30 países aos 30 anos. Tem gente que tem medo de viajar sozinha. Você acha importante ter essa experiência de estar só você ali curtindo a viagem? Sim, senhora. Não precisa ter medo de viajar sozinha. Porque bem pesquisado, bem planejado, você consegue viajar sozinha. E o principal que eu falo de viajar sozinha é você escolher um destino que você realmente sonha em visitar. Vale muito a pena. Eu tenho relatos, assim, de mulheres que ganharam o mundo, foram para Egito, Israel, tudo sozinha. Em relação a planejar a viagem, é fundamental ter um roteiro? Ou também é importante essa viagem meio sem rumo também ter o seu lugar? Depende. A viagem sem rumo, eu acho que ela vale muito a pena quando você tem um tempo no lugar. Ah, eu vou para a França e vou ficar 15 dias, vou ficar em Paris 15 dias. Aí, se você não viu o Louvre hoje, você pode ver amanhã. Agora, quando você tem um tempo determinado para cada lugar, o melhor você está planejado. Entendi. Para quem já, por exemplo, tem o destino escolhido, já está arrumando as malas, quais são as dicas imprescindíveis para ele não entrar numa furada na viagem? Bom, a primeira é você ter os seus documentos todos escaneados, o seu passaporte. As pessoas esquecem muito disso. Deixe uma cópia do passaporte com alguém aqui no Brasil, porque se você perde o passaporte fora, é uma dor de cabeça. Legal. Seu dinheiro, hoje tem cheques de viagem, agora é cartão, como um cartão de débito. Carrega aqui no Brasil para você não ter que carregar tanto dinheiro, para você não perder. Se você vai com dinheiro, leva naquela pochetezinha que você também põe seu passaporte. Ela é um pouco incômoda, né, junto ao corpo, mas às vezes vale muito a pena. Dependendo do lugar. Dependendo do lugar. Levar sempre uma farmacinha de remédios que você está acostumada a usar e que você pode vir a precisar. Enfim, eu sempre digo para as mulheres, não esqueçam a maquiagem. Porque essa é uma coisa que eu aprendi com o tempo. Foto é para sempre. E você, às vezes, não vai voltar naquele lugar para tirar uma foto. Você tem que estar linda. Leve a maquiagem. Dos lugares que você conhece, com certeza você já se deparou com muitas culturas diferentes. Como mais te surpreendeu? O que mais me surpreendeu? Não sei, eu acho que um lugar que não tinha tanta cultura que foi Dubai. Dubai me surpreendeu muito. Porque eu achava que eu ia chegar e ver uma cultura muito conservadora. E pelo menos na parte onde estão os turistas, assim, tem mulher de short curto, tem mulher de decote. Nas praias, as pessoas de biquíni. Então, realmente, Dubai, para mim, me surpreendeu. Eu esperava achar uma coisa muito conservadora. Não achei nada disso. Essa viagem que você fez para Marrocos, como que foi? Teve alguma coisa que te surpreendeu? Nossa, eu amei o Marrocos. Eu amei. A gente dormiu numa tenda no deserto do Saara. Sério? Os australianos tinham uma prancha de surfar, que eles usaram para surfar nas dunas. Então, aquelas dunas de 5 metros à noite, a gente surfando. O Marrocos foi uma experiência, assim, fantástica. Eu recomendo para todo mundo. Você já passou algum aperto em alguma viagem? Nossa, vários. Quando eu estava no Projeto 30 em 30, eu ia de Bruxelas, na Bélgica, para Veneza. E o meu voo era véspera de Natal. Então, começou uma nevasca, uma nevasca, uma nevasca. O aeroporto fechou. Eu tive que dormir no chão do aeroporto, junto com todos os outros passageiros. E me deu uma depressão tão grande, porque era véspera de Natal. Então, todo mundo estava, assim, doido para ir embora. Você via as pessoas, sabe? Ai, estou chegando. Nossa, para mim foi assim. E mesmo assim, eu não consegui embarcar. Tive que pegar um trem, andar dois dias de viagem, pagar quase 300 euros numa passagem de trem. Sendo que na de avião eu tinha custado 30 euros. Mas consegui chegar. Depois de três dias, eu cheguei. Ah, legal. Eu queria fazer uma rapidinha com você. Eu vou falar uma frase, um comentário. E eu queria que você respondesse com um lugar. Pode ser? Claro. Vamos lá. A praia mais linda? Ai, até hoje foi a de Pipi, na Tailândia. Onde aconteceu aquele tsunami. Uma viagem que foi uma lição de vida? Acho que na Bolívia. Por quê? Porque me surpreendeu. Eu tinha ido ao Peru e eu emendei na Bolívia. E eu não imaginava que era um país tão cheio de coisas interessantes. Para mim, me surpreendeu muito. O lugar mais romântico? Ah, Paris. Pode parecer clichê, mas Paris é muito romântico. Um lugar que é uma furada? Uma furada? Eu acho que é uma furada a Alemanha no inverno. Porque é muita neve e você não consegue nem se locomover. Um lugar que todo mundo deveria conhecer? O Brasil. Eu acho que o Brasil é um lugar que todo mundo deveria conhecer. Inclusive eu conhecer um pouco melhor. Eu acho que a gente deveria começar viajando aqui para depois sair. O Brasil é um turismo muito caro ainda, né? Para o próprio brasileiro. Eu comento que eu acabei de chegar da Tailândia. Eu fiquei num hotel cinco estrelas por 150 reais. Você almojanta no Camboja por 3 dólares em restaurante. Então aqui a gente, quando você viaja, você vai vendo essas realidades. Acaba você desanimando um pouco. Mas eu recomendo viajar aqui primeiro, apesar de eu não ter feito ainda, mas é um desejo para 2012. Conhecer Maceió, conhecer porque a gente tem tanto lugar bonito, né? Verdade. Você é carioca, mas você mora aqui, né? Eu moro aqui. Eu sou carioca, mas eu moro aqui há 7 anos. E o Espírito Santo você conhece bastante? Demais. E convido todo mundo para conhecer o Espírito Santo porque é lindo. É uma coisa impressionante. Você está tão perto da praia, tão perto da montanha. Pedra Azul é encantador. Eu adoro o Espírito Santo. Aqui Vitória mesmo é maravilhoso, né? Eu passo a terceira ponte, eu não canso de admirar. É lindo. Teve algum país que você foi que você ouviu comentários daqui? Do Espírito Santo ou do Brasil? Do Espírito Santo. Não. E do Brasil? Do Brasil, sim. E isso é uma coisa que eu voltei muito intrigada porque o Espírito Santo tem potencial muito grande para turismo. E como fazer para que as pessoas falem mais do Espírito Santo, né? Falem bem e falem mais porque tem um potencial muito grande o Estado, muito grande. E do Brasil, como que você sentiu que é a percepção das pessoas lá fora em relação ao nosso país? Ah, é ótima, né? A primeira coisa é no Marrocos, aonde quer que você vá. A primeira coisa que as pessoas falam é Brasil, futebol, Ronaldinho, Pelé. Tem muito isso. E a primeira coisa que você fala, sou do Brasil, eles falam São Paulo, todos falam São Paulo. Ou então Rio, Rio e São Paulo para eles, Brasil é Rio e São Paulo. Você está com 30. Quando você, você já tem uma ideia assim, quero chegar aos 40 conhecendo X países? Claro. Já tem um número? Claro. Eu não sei o que eu vou fazer amanhã, mas eu sei quantos países eu quero conhecer. Eu quero chegar aos 40, sendo conhecido 80. Sério? Bastante. Mas eu já fiz mais ou menos a média, tenho que conhecer 5 por ano. Isso. Aí esse ano eu já cumprimei a mesa. Você já começou o planejamento? Claro. Primeiro passo é você saber onde você quer chegar com as viagens, né? É diferente, eu trabalho com isso, mas é uma coisa que assim, me dá muito prazer. É um hobby. Então, eu já planejo e para mim aos 40, no mínimo com 80. Com 80 anos eu quero ter conhecido o mundo inteiro. Ah, legal. E para finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho do seu blog, que você inclusive dá dicas de viagem para as pessoas que estão assim, precisando de orientações. É, é o Viagem para Mulheres, que o nosso lema é Toda Mulher Merece Viajar. Aposto que depois dessa matéria você ficou com vontade de viajar. E quando rolam vantagens e descontos, a vontade fica ainda maior. Então veja só o que a agência Vila Vix preparou para você. Uma viagem diferente e exótica para a Colômbia durante o feriado de Corpus Christi. O país é conhecido pelas suas festas e atrações culturais, além das praias encantadoras e paradisíacas. Em setembro é a vez de embarcar para o mundo fascinante de Las Vegas. São oito dias de muita diversão, com direito à hospedagem no hotel Caesar Palace. É a viagem dos sonhos com condições e preços especiais. E para as mulheres que adoram fazer compras, novembro é uma boa época de aproveitar as lojas de Nova York. Um mundo de marcas e glamour para garantir as compras de fim de ano. E o melhor, todos os pacotes você pode dividir em até dez vezes sem juros. Tudo organizado pela Vila Vix. O programa de hoje está chegando ao final, mas antes eu quero anunciar quem ganhou a nossa promoção de Páscoa. A sortuda foi Josiane Marques, que levou esse ovo de cinco quilos. Um presente da Le Chocolatier e do programa Circulando. E se você gosta de promoções como essa, entra lá no nosso site, onde você também pode rever as matérias anteriores. Redetribuna.com.br Você também pode curtir a nossa página no Facebook, Circulando com o Lima. E ainda nos seguir pelo Twitter, arroba Luz Circulando. Então, semana que vem nós temos outro encontro marcado. É todo domingo, 10h30 da manhã e também tem reprises, quarta-feira, 1h20 da tarde e na sexta-feira, 11h da manhã. Obrigada pela sua audiência, você faz parte da nossa liderança. Um super beijo e até semana que vem. Um super beijo e até semana que vem. Circulando com o Lulima Patrocínio Ranking Renta K Locação de veículos com qualidade certificada E ética pedagógicos Um presente educativo É só para a vida inteira O Lulima O Lulima Terima Legenda Adriana Zanotto